Atos dos Apóstolos Capítulo 5 Os apóstolos, milagrosamente tirados da prisão, dão testemunho perante o Sinédrio, o conselho de Gamaliel. Então, o grande sacerdote e todos os seus companheiros, que eram do partido dos Saduceus, ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. Prenderam os apóstolos e os puseram na cadeia. Mas naquela noite, um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia, levou os apóstolos para fora e disse, Vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito desta nova vida. Os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Então, o grande sacerdote e os seus companheiros chamaram os líderes do povo para uma reunião do conselho superior. Depois, mandaram que alguns guardas do templo fossem buscar os apóstolos na cadeia. Porém, quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos, então voltaram para o lugar onde o conselho estava reunido e disseram, Nós fomos até lá e encontramos a cadeia bem fechada e os guardas vigiando os portões, mas quando os abrimos, não achamos ninguém lá dentro. Quando os chefes dos sacerdotes e o chefe da guarda do templo ouviram isso, ficaram sem saber o que pensar sobre o que havia acontecido com os apóstolos. Nesse momento, chegou alguém dizendo, escutem, os homens que vocês prenderam estão lá no pátio do templo ensinando o povo. Então, o chefe da guarda do templo e os seus homens saíram e trouxeram os apóstolos, mas não os maltrataram porque tinham medo de serem apedrejados pelo povo. Depois, puseram os apóstolos em frente do conselho e o grande sacerdote disse, Nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém e ainda querem nos culpar pela morte dele. Então, Pedro e os outros apóstolos responderam, Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador para dar ao povo de Israel oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei respeitado por todos. Ele mandou que levassem os apóstolos para fora e os deixassem ali um pouco. Então disse ao conselho, Homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com estes homens. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e que com isso conseguiu reunir quatrocentos seguidores. Mas ele foi morto, todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Depois disso apareceu Judas, o Galileu, na época do recenseamento. Este também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto e todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, neste caso de agora, não façam nada contra estes homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam. E aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Amém.